Meu Deus, gente do céu, fazer mudança não é fácil não, tô puro pó ainda, fiquei sumido aqui hoje o dia inteiro, fiquei o dia inteiro na função de música aqui, arrancando as coisas de casa, a gente tá mudando pra um apartamento aqui no prédio mesmo, que vai começar a mexer aqui embaixo também, falar pra você, ver se eu ainda tô com coragem de dar um treininho, preciso dar minha operada ainda hoje, dar um treininho ali, e é isso. Tô moído. Aí meu povo, tô indo lá no outro apartamento, que o Arthur foi pra fábrica, a gente também tá mudando a fábrica do pão de alho pra Mojimirim, e ele me deixou encarregado de fazer a mudança vou mostrar pra vocês o que que eu fiz, vou mostrar pra vocês aqui né, já, comecei a organizar a cozinha aqui e tal, né, colocando as coisas do jeito que dá, a máquina de lavar não passou aqui na fresta da lavanderia, vou ter que ver o que que eu vou fazer, aí fui organizando aqui né, tal, bonitinho, retrato meio da Jaque, e agora uma coisa que eu sempre quis, coloquei a minha geladeira de cerveja na sala, ai meu Deus, eu sempre quis ter uma geladeira de cerveja na sala de casa, dá uma olhada nisso, ai ai ai, eu tô faceiro. Galera, tem muita gente me mandando direct aqui, me perguntando como é que funciona, né, esses robôs de investimento que eu venho mexendo, e eu vou tentar mostrar pra vocês aqui um pouquinho, tá bom? Aqui galera, eu coloquei o robô pra rodar, toda vez que essa linha... E aí meus amores, como vocês estão? Nossa, eu fiquei super sumida hoje né, o dia foi corrido, e ainda não finalizou, tô aqui ainda resolvendo umas questões do trabalho, inclusive eu já recebi um feedback super positivo de uma das marcas que eu sou embaixadora, cliente super satisfeito com todo o retorno que tá tendo, é muito bom né, quando a gente tem um reconhecimento, é muito gratificante quando a gente tem esse retorno positivo, e a certeza de que o cliente está feliz com o nosso trabalho. E eu estou compartilhando isso aqui com vocês, porque vocês fazem parte disso tudo que está acontecendo, e ainda vai acontecer. eu sou muito feliz, sou muito grata a Deus por ter vocês na minha vida, e vocês sempre assim, abraçarem todos os projetos que eu entro, e muito, muito, muito obrigada. Minha vontade é colocar os áudios aqui, para vocês virem, vocês são incríveis, obrigada. Eu te amo, meu Deus. Tchau. Tchau.